Música Eu não sei o que falar, eu não sei Este é o primeiro vlog, o que que eu to, eu to olhando pra Eu não sei o que falar, eu vou botar o Minecraft na minha cara aqui ó Eu nunca sei o que falar nem nos meus vídeos mano, vou saber falar em vlog Eu tenho um livro do Resende ali, minha mãe achou na rua Minha mãe achou o livro do Resende na rua e perguntou Filho você gosta disso? Eu disse A gente tá aqui no shopping, a gente combinou de encontrar o Icaro Só que faz tipo duas horas que a gente tá rodando Faz umas duas horas, de verdade Então foi muito tempo que a gente tá rodando Eu li o vídeo Ele foi preso Ele falou que tipo, eu podia acertar uma criança E não era pra fazer isso que tinha que ter autorização Peraí, conta mais emocionante essa história aí Como assim? Tipo, ele chegou com uma puta arma na minha cabeça Peraí, com uma puta arma na minha cara, ele disse que ia me matar Ele disse que queria a minha família, ele tava me matado Sério? Sério Caralho Eu fiz um tweet pedindo perguntas e perguntas criativas E eu recebi muitas dessas aí Parabéns, mano Eu queria muito mostrar isso no vídeo um dia Agora que eu tenho a oportunidade Eu ganhei isso aqui faz muito tempo na caixa postal E é o melhor presente que eu já ganhei assim de fã É bem legal Ai, puta que pare E aí, cara Fala-me Deus o que você... Peraí Show, show Nossa, eu quero assistir isso aqui Será que vai ter versão pelada deles? Versão pelada, do mínimo É, tipo um poderoso chefe perdendo a virginidade Mano, esse trem tá desesperado, velho Ele não quer ser um trem Ele tá desesperado Que calor da porra, velho Meu óculos tá suado O que que o Ícaro fez pra você espalhar as fotos dele? Olha, eu não sei do que você tá falando Eu não lembro de ter espalhado foto de ninguém Dois caras andando por essa sação Você compra esse colchão aqui Certo? Só que eles tão em outra parada aqui A gente tá numa cama normal É tipo assim Eu tô tipo olhando pra ela Foi uma boa, né? Deu ter comprado essa merda Eu falhei nesse jogo Eu troquei de camiseta porque eu não tava dando Vou gravar o vlog assim Você já quis beijar o PK? Vem ligar pro PK Olha as merda que tem aqui Mano, só tem leão do ProR de pé lá Esse é literalmente o pior vlog que vocês vão ver hoje É literalmente o pior vlog Se você puder escolher algum personagem de desenho Sério filme pra assistir a vida real Qual seria? Eu não faço ideia O Lilbert do Icard Como conhecer o PK num shopping Gay O que que tá fazendo aí? Que porra é essa aqui, mano? Olha essa daqui, ó Nossa, tremendo tudo A tela se liga Não aguentou, não aguentou, mano O 61 tem uma cicatriz no braço E o Icaro também No mesmo lugar Olha isso Quase da mesma cor Quase da mesma cor E eles são do mesmo tamanho também Olha isso Meu Deus Essa parada de vlog ainda é meio difícil pra mim Eu não consigo olhar na câmera direito Não consigo Agora que eu vi que eu tô combinando com o meu quarto, olha Preto E vermelho Mas enfim, é estranho que 700 mil pessoas não sabiam qual era o meu rosto e agora elas sabem Isso é estranho Imagina você, você escondeu seu rosto por 4 anos de 700 mil pessoas Daí do nada você mostra seu rosto É estranho Não é ruim Isso é estranho O meu também fez vlog Pra quem quiser saber Tá aqui o vlog dele Crise existencial E na minha loja agora tem moletom também Pra quem quiser Tem moletom lá E eu acho que é isso, mano Eu não sei muito o que falar Eu não sei muito o que fazer Se quiserem mais vídeos assim Só deixar o like E é nóis, mano Valeu É nóis Uma coisa que eu esqueci de falar no vlog É que eu vou usar meu Instagram agora Então se você quer ver mais da minha cara Tá lá no Instagram E me segue lá E também deixa o like no vídeo Porque, mano Esse é o vídeo mais pedido desse canal Deixa o like É nóis E aí, cara Fala-me Deus o que você está